Cara, e... Voltando a falar aqui do MIBR Desculpa, mas foi uma merda Né, esse time, né, velho O time não foi uma bosta, uma bosta foi os resultados que a gente obteve, né Boa, acho que eu me expor sei errado É isso, os resultados A gente começou muito bem, a gente começou Nosso primeiro campeonato foi o Major, a gente chegou no semifinal já no Major E quase ganhou das trálias, que era o melhor time do mundo Com os dois gringos, ou com o Bolts ainda Ah, não, esse MIBR com os gringos eu não tava, né Ah, não, você já não tava Ah, é verdade, desculpa, me embananei, perdão Vocês fizeram o MIBR mesmo ali Com o Taco, o Taco também tinha acabado de ganhar Tava ganhando tudo na Liquid A gente só perdia pras trálias Vocês foram meio doidos, né, cara Assim, eles tavam na Liquid, tavam ganhando tudo Só que, sei lá, os caras tavam sentindo falta de amigos, né A gente sentia falta de amigos e a realidade E, de novo, quando você tá no meio de uma coisa É muito fácil você achar que a grama é mais verde do outro lado É, filho, é isso A gente chegou em oito finais no ano Nove, uma a gente ganhou Oito a gente perdeu pras trálias Oito grandes finais, oito vezes eu tava no palco Vendo aquela porra de purpurina, o negócio voando E entregando troféu pro outro time A gente falou, a gente precisa de alguém que consegue ganhar desses caras Porque se nosso time tá chocando, contra eles, blá, blá E a gente achou que no MIBR seria essa parte do jogo E aí vem, lógico, o psicológico Mas se a gente fosse pensar a nossa posição na Liquid A Liquid tinha ido de 29 do mundo Ao segundo melhor time do mundo Disparado Só perdia pras trálias E contra os outros times a gente era melhor que as trálias Nos nossos campeonatos a gente não tomava mais de 10 calças pros outros times Só as trálias ganhavam, a gente ganhava toda vez Aí chegou lá, bateram na porta e falaram Ó, agora a gente tem a IGC por trás Vamos comprar um IBR, vamos voltar ao sonho brasileiro Eles estavam com a IGC já E eles estavam com os gringos Aí eles não estavam felizes por causa da barreira de linguagem Que é esse negócio de cultura diferente E a gente também, nesse negócio de cultura Ele perdeu um pouco Aí começou os papos lá por volta do, sei lá Novembro, alguma coisa assim Isso que a gente já sabia Quando o jogador do CS, sabe Quando vai com os... Se você senta, sorriu do jeito errado, sabe Tipo assim, sabe que já tá meio que apalavrado sem precisar falar Então a gente vai fazer, vai fazer E vai dar o jeito de fazer acontecer E aí já sabia E aí teve esse IBR o retorno, que foi em 2018, né Que era Taco Taco, Fer, Fallen, Cold O Felps de quinto jogador Que foi do SK e eu de coach Cara, teve um que eu apresentei que o Steel Itava, velho Então, aí era o MIBR antes Porque o SK foi comprado pela IGC e virou MIBR Só que aí era Fallen, Fer, Cold O Stewie e o Boltz um tempo Aí o Boltz saiu e entrou o Tarik E aí ficou o Zay e o Yanko de coach Daí depois os caras cansaram dos gringos e trouxeram você e o Taco Isso, basicamente É, basicamente essa discordância de convivência aí Aí trouxeram eu e o Taco de volta E aí começou a dar tudo errado, né, velho Porque quando vocês entraram, rolou o Ibirapuerezaço, né Então, foi mó bem O primeiro campeonato Só que a verdade é que o primeiro campeonato A gente chegou numa semifinal A gente já falou, nós vai ser bom Do jeito português, bem português Nós vamos ser muito bons nesse jogo de novo Tá na cara Tamo treinando bem, tamo ganhando o time Tamo com ações a nove Vai bem no campeonato Aí a torcida brasileira Não, esse cara vai ser foda Voltou, o campeão voltou, a porra toda Colocou muita pressão Aí evento na China Evento no Brasil Evento na Austrália Fizemos um planejamento péssimo na época Ficamos cansados fisicamente E aí jogamos mal no evento Pressão caiu Aí a gente falhou um pouco na pressão mesmo Você acha que esse evento do Brasil ali Foi um divisor de águas pra equipe Foi o divisor de águas Porque 0-7 foi foda, né, velho Perdemos todo o jogo Até o show match Até o show match Não teve um jogador que ganhou um v1 lá O que aconteceu? Me explica, assim, você por trás O que aconteceu nesse evento de 0-7 Que você tá na frente da sua torcida Porque é a última vez Que a equipe brasileira jogou Você era jogador Pela Immortals Mas bateu na trave Também foi no Ibirapuera E perderam pro Cloud9 Então a gente nunca venceu um campeonato internacional Aqui no Brasil, né, velho? Nunca Nunca venceu nem a gente Nem a FURIA Que teve uma chance na DreamHack lá também Mas o que aconteceu Cara, eu não posso falar pelos outros Porque eu não tava Eu tava na Liquid, etc Mas quando eu tava nesse daqui Não foi falta de trabalho Não foi nada Foi um jogo Começou mal Um pouco de pressão Sabe quando você O jogador tem isso Acordou Pisou com o pé esquerdo Você sente que não tá bem Aí não encaixou os dois primeiros A gente falou A gente ainda tem chance E aí o primeiro jogo Do segundo dia Que era na plateia Todo mundo A gente tava ganhando do Enz Que era o favorito do grupo E entregamos um round absurdo Pro Aluka Acho que ele ganhou um X4 E aí de novo Já pegando emocional Aí desmoralizou Aí dali foi ruim Aí fomos pra China Perdemos um campeonato ruim na China Porque já tava com mais Aí virou uma bola de neve Cara, você acha que jogo decisivo Eu tenho uma opinião Mas você tem uma vivência Real na parada Jogo decisivo É mais Psicolog Eita, mano Que pô é essa aí, velho Então engole aqui Não dá pra ver comer A dentadura Acabou já a minha cerveja Acabou mesmo? Acabou Que isso, cara